É isso aí pessoal, vamos entrando aqui Beleza? E aí? Puta gente! Você nem pronto começar Olha aí E aí, beleza? Valeu, obrigado Manda aí um salve Beleza Isso aí pessoal Aqui é a entrada né? Vamos começar pra aqui Vamos lá Vamos lá Seguido Olha aqui Não sei se faz parte, mas eu tô filmando Pessoal Pessoal Vamos lá 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 Olha Vamos lá 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 Olha Olha Só detecta a cor azul Só Olha aí Olha Olha Sensacional Como é o nome do projeto? É O projeto Na verdade faz parte da rede integral do município É aula de robótica Aí, por exemplo Aquele carrinho da motociclete ali Estão sempre foi Por um carro A gente tem que criar isso Na caos Ok Muito obrigado Vamos lá Vamos lá Aí pessoal Olha aí Está de marral Beleza Fica aqui uns projetos infantis Pessoal Um beijão só Beleza Vamos em seguida Aí Pessoal Um beijão só Olha Olha só Vamos lá Vamos lá Muita gente aí pessoal Muita gente mesmo Olha aí Muñoz Late Mas Non Não Olha só Muñoz Mas Em Tranquina Vamos até o final Vamos aqui na Bike Shop Vejam só Aqui está a roupa, a roupa da empresa, beleza? Vejam só 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 E aí, pessoal, loja da Eco, sempre queijo, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, beijo só. E aí 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 E aí